Só para darmos um contexto, qual o problema fundamental para os cristãos que vivem em um mundo islâmico? Em primeiro lugar, eles são uma minoria. Em segundo lugar, tudo o que acontece por serem uma minoria. Há discriminação no emprego, assim como nos direitos sociais. Como uma minoria, em um país islâmico, há o estigma de ser dimi. O que isto significa? Um cidadão institucionalizado de segunda classe, um dimi, é uma pessoa que, em termos islâmicos, permanece infiel, mas paga os impostos de maneira humilhante para poder ser tolerado. São dispensados das forças armadas, e esta é praticamente a única vantagem. É um status humilhante, e é uma maneira de manter a população minoritária estática, por assim dizer. E com essa compreensão derrogatória, é desumano. Então a dignidade básica das minorias como indivíduos é afetada, o que permite atos de violência e outras maneiras de limpeza étnica. Qual o objetivo do Islã, ou dos islamitas nesse sentido? Os islamitas querem islamizar sua sociedade, e o que implica no estabelecimento da lei sharia sobre a população. Nos anos 1900, os cristãos constituíam aproximadamente 20% da população no Oriente Médio. Hoje eles constituem menos de 2%. Quais são as razões para essa diminuição da população? Acho que as pressões contínuas sobre as populações minoritárias, primeiramente cristãos, eles sentem-se e são definidos pela maioria como sendo intrusos, como estrangeiros, mesmo que sejam populações nativas. Exatamente, o cristianismo estava lá antes. Certo, está certo. E é claro, se é para ser um estrangeiro no próprio país, há problemas. Portanto, acho que essa foi uma das razões principais que não só traz violência, de tempos em tempos, mas as grandes pressões, como vimos no Iraque, mas também as práticas constantes de discriminação pelas instituições do governo e da sociedade, que tendem e continuam a marginalizá-los. De fato, a população na Terra Santa está diminuindo, e quase se tornando insignificante. Mas não acho que seja o caminho para sempre. Portanto, podemos ter esperança. Mas temos que nos proteger. Os cristãos devem se organizar na defesa diante de seus irmãos e irmãs. E por mais que denunciemos o que acontece com cristãos no Oriente Médio, uma parte da responsabilidade está sob a responsabilidade dos cristãos do Ocidente. Há iniciativas? Por que não tem voz? Por que não saem para protestar? Por que é que dificilmente ouvimos do púlpito, ou nos boletins, orações pelos cristãos sendo perseguidos? Parte disso é problema nosso, pois nós não temos nos envolvido. Esperamos que os cristãos no Oriente Médio segurem firme sozinhos, carreguem a cruz sozinhos. Devemos pisar firme e sermos uma força para dar-lhes apoio, e isso é o que não temos feito muito bem. O que podemos fazer, você e eu como cristãos? Acho que uma das coisas mais importantes que tem que haver para cada movimento de perseguição que ocorre em uma capital ocidental, pressões políticas sobre os executores de políticas para que haja algum tipo de esforço partindo das bases, que dê um impulso e apoio para fazê-lo. Acredito que seja muito importante para o tipo de relacionamento individual que existe entre os perseguidos e aqueles no Ocidente que têm liberdade. Mas também é importante para aqueles no Ocidente que têm a liberdade que comecem a formular-se para aplicar a pressão no governo americano, britânico, francês, todos os governos europeus, para começar a pressionar esses governos que toleram o intolerável em seus próprios países. Assim como disse o Padre Werenfri, eles estão sendo testados na fé e nós em amor. Absolutamente. Absolutamente essas são as palavras. Reverendo Keith, obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado.